Seu sonho é ter um imóvel na praia e que tal uma vista permanente frente ao mar? Você vai adorar esse lançamento. Mas antes de te falar uma coisa, aqui é uma condição única que a Econ Construtora está fazendo no breve lançamento. Vou te mostrar o terreno já de frente para o mar. 9.500 metros quadrados de terreno está sendo montado para você ter um e dois dormitórios, tem suíte, até duas vagas de garagem e é um verdadeiro condomínio clube com tudo que você quer para todas as idades. Conheça o Ocean View Mongaguá, já joga no aplicativo e vem comprar seu apartamento.